Essa vai pra toda mulherada que gosta de puxar o ramo do boi Esse é triunfo romejo, a mistura mais gostosa da Bahia Mulher derruba boi no cavalo, fica em cima E entre o fornejo cantando vaquejada Calça apertada, boné e batom Vem a mulherada mostrando o seu dom Derruba boi na faixa do lado batisteira É a manquejada na pegada vaqueira Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Espora no pé, no peito coragem Poeira do gato é a sua maquiagem Pega sua senha e corra na certeza Que correr maquejada é a sua beleza Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima É a manquejada na pegada feminina Mulher derruba boi no cavalo fica em cima Essa é a de Eliel do Lopes Abre o paredão, toma entre o forronejo A vila anda, se liga que a vida passa Olha quem tá nos botecos virando caneco de cachaça Era um cara pegador, era o rei do arente Um coração de pedra, não queria amor de ninguém Recebia conselhos pra ele sair da farra De casa ter filhos, sossegar em casa Ele sorriu a beça, eu não bati com a cabeça De pôr anel no dedo só com uma pra igreja A vida tem surpresa, hoje ele entende O conselho dos amigos, era pra não ver ele sofrendo Chora mamado, chora mamado Quem bata um dia apanha esqueceu de dado Chora mamado, chora mamado Tá sentindo na pele a dor do pecado É triunfo rodejo, a mistura mais gostosa da Bahia A vila anda, se liga que a vida passa Olha quem tá nos botecos virando caneco de cachaça Era um cara pegador, era o rei do arente Um coração de pedra, não queria amor de ninguém Recebia conselhos pra ele sair da farra De casa ter filhos, sossegar em casa Ele sorriu a beça, eu não bati com a cabeça De pôr anel no dedo só com uma pra igreja A vida tem surpresa, hoje ele entende O conselho dos amigos, era pra não ver ele sofrendo Chora mamado, chora mamado Quem bata um dia apanha esqueceu de dado Chora mamado, chora mamado Tá sentindo na pele a dor do pecado Chora mamado, chora mamado Quem bata um dia apanha esqueceu de dado Chora mamado, chora mamado Tá sentindo na pele a dor do pecado Chora mamado, chora mamado Quem bata um dia apanha esqueceu de dado Chora mamado, chora mamado Tá sentindo na pele a dor do pecado Chora mamado, chora mamado Chora mamado, chora mamado Quem bata um dia apanha esqueceu de dado Chora mamado, chora mamado Tá sentindo na pele a dor do pecado Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Você ficou em mim, não tem como apagar Só rolou um beijo pra me apaixonar Agora tá difícil você acreditar Fala que tô com caô, é só blá, blá, blá Eu sou diferente Menina na arte de amar Minha pegada é quente Amor pra você não vai faltar Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Você ficou em mim, não tem como apagar Só rolou um beijo pra me apaixonar Agora tá difícil você acreditar Fala que tô com caô, é só blá, blá, blá Eu sou diferente Menina na arte de amar Minha pegada é quente Amor pra você não vai faltar Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Vai, vai, quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Vai, 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 quebra esse gelo Que eu tô louco pra te amar Vai, vai, não tenha medo Eu falo sério, você pode acreditar Senhor Botequeiro Disseram que aqui nessa cidade Existe remédio pra curar saudade Existe remédio pra curar saudade E quem vende é o Senhor Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Me traga uma dose daquela mais forte Que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente gole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo E esse é o trio Fornejo Tocando sofrência Aguenta, aguenta, aguenta coração Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganado A saudade que desenganou Me traga uma dose daquela mais forte Que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente gole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Me traga uma dose daquela mais forte Que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente gole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Senhor Botequeiro Tudo agora parece perfeito Não tenho medo mais de me arriscar Até que enfim achei alguém Que entendeu os meus efeitos E o seu nem se preocupe Que eu nem vou notar Os nossos planos vão dar certo Eu digo que sim Juntei dinheiro o ano todo Vamos viajar Você escolhe o destino Paris ou Berlim Pra mim não importa se é com você Que eu quero estar Eu vou te dar meu sobrenome Não que isso nos importe agora Quando a gente encontra nossa alma gêmea Tudo fica diferente Eu vou te dar meu sobrenome Não que isso nos importe agora Quando a gente encontra nossa alma gêmea Tudo fica diferente Esse é o nosso caso É o nosso caso de amor É o nosso caso de amor Eu vou te dar meu sobrenome Não que isso nos importe agora Quando a gente encontra nossa alma gêmea tudo fica diferente Eu vou te dar meu sobrenome Não que isso nos importe agora Quando a gente encontra nossa alma gêmea tudo fica diferente Esse é o nosso caso É o nosso caso de amor É o nosso caso de amor E esse é o trio Forromejo, a mistura mais gostosa da Bahia No começo era um mar de rosas E com o tempo virou ilusão Você brincou com os meus sentimentos E machucou o meu coração Eu era amor, eu era paixão Cara, metade do seu coração Você me enganou, foi tempo perdido E agora chora, chora, chora pedindo perdão Chora, 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 vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Chora, chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim Chora, chora, vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Agora chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim No começo era um mar de rosas E com o tempo virou ilusão Você brincou com os meus sentimentos E machucou o meu coração No começo era um mar de rosas E com o tempo virou ilusão Você brincou com os meus sentimentos E machucou o meu coração Eu era amor, eu era paixão Cara, metade do seu coração Você me enganou, foi tempo perdido E agora chora, chora, chora pedindo perdão Chora, 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 vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Chora, chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim Agora chora, vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Chora, chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim Agora chora, vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Chora, chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim Agora chora, vive atrás de mim Eu te falei que um dia por um fim Chora, chora, vive atrás de mim Eu tô solteiro e tô bem melhor assim E eu chorei largado, passei maus bocado Quando você me deixou e eu vivia chorando Doido e embriagado Por quem não me deu valor E esse é o trio com rodejo A mistura mais gostosa da Bahia Mas agora já passou, me superei Já encontrei outro amor A fila andou, eu te avisei Mas você não acreditou Mas agora já passou, me superei Já encontrei outro amor A fila andou, eu te avisei Mas você não acreditou Tá vendo aí, tá vendo aí Eu te falei, mas você não quis me ouvir Tá vendo aí, tá vendo aí Agora vai ficar correndo atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Eu te falei, mas você não quis me ouvir Tá vendo aí, tá vendo aí Agora vai ficar correndo atrás de mim Mas agora já passou, me superei Já encontrei Já encontrei outro amor A fila andou, eu te avisei Mas você não acreditou Mas agora já passou, me superei Mas agora já passou, me superei Já encontrei outro amor Agora vai ficar correndo atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Eu te falei, mas você não quis me ouvir Tá vendo aí, tá vendo aí Agora vai ficar correndo atrás de mim Tá vendo aí, tá vendo aí Eu te falei, mas você não quis me ouvir Tá vendo aí, tá vendo aí Agora vai ficar correndo atrás de mim Chorei largado Eu te falei, mas você não quis me ouvir Agora posso dizer que eu não amo mais Se ela não está comigo, pra mim tanto faz Ainda bem tenho amigos, assim como vocês Me ajudando a superar tudo que ela me fez Mas dose vai, dose vem Pensamentos vão além Lembranças desse alguém Se a bebida é o melhor remédio pra falar a verdade Eu tô com o peito acarregado de saudade Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Mais dose vai, dose vem Pensamentos vão além Lembranças desse alguém Se a bebida é o melhor remédio pra falar a verdade Eu tô com o peito acarregado de saudade Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Queria que ela fosse esse copo que está em minhas mãos No lugar dessa tristeza existisse só paixão Me desculpe, meus amigos, eu disse que a esqueci Perdão, mas eu não consegui Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina, se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Repertório novo, Triunfo Rodejo Essa é pra tocar em todo o paredão Nos botecos eu bebi e já chorei com você Ouvindo modão pra tentar te esquecer Vai pra o inferno com seu amor Chitãozinho, chororó, me aconselhou Sempre fui fiel, o Pablo me ensinou Detalhes do Roberto foi quem me ajudou É o amor, Zezé me falou Tire da cabeça, quem te enganou É o amor, Zezé me falou Tire da cabeça, quem te enganou Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina, se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina, se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Vem o voz e choro A mistura mais gostosa da Bahia Nos botecos eu bebi e já chorei com você Ouvindo modão pra tentar te esquecer Vai pra um inferno com seu amor Chitãozinho e chororó me aconselhou Sempre fui fiel, o Pablo me ensinou Detalhes do Roberto foi quem me ajudou É o amor, Zezé me falou Tire da cabeça, quem te enganou É o amor, Zezé me falou Tire da cabeça, quem te enganou Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina, se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina, se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Olha que o mundo dá volta, ela tá por aí Nos botecos chorando, apaixonada por mim Menina se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Olha aqui o mundo da volta, ela tá por aí Os botecos chorando, apaixonada por mim Menina se liga, eu não tô afim Engola esse choro, esqueça de mim Não troco seu despertador pelo cantar do galo Não troco seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco seu apoluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite é enluarada Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vir é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da toqueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Gostamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vir é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da toqueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante, apartando o gado Sei que sou caipira, mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato